Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Canuto Abreu, o mais erudito dos espíritas. Bem, meus amados irmãos, trazemos aqui para apreciação de vocês a figura ímpar de vasta cultura e erudição, o mais erudito dentre todos os espíritas brasileiros, o doutor Silvino Canuto Abreu, que certamente foi uma das pessoas que mais contribuíram para a preservação da memória do espiritismo. Suas obras são impecáveis, tanto pelo gosto quanto pelo estilo. Escrevi e falava com fluência os idiomas clássicos e suas principais derivações modernas, o que lhe permitiu acesso aos textos e relíquias literárias da antiguidade religiosa oriental e greco-romana. Dessa forma, ele nos brindou com pérolas cuja riqueza excediam a sua própria narrativa, mas que nos ensinava a termos um olhar especial e diferenciado sobre as coisas e a essência da codificação. No seu apetitoso O Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, editado pelo Instituto de Cultura Espírita de São Paulo, nos deliciamos com a descrição dos acontecimentos cotidianos que marcaram o lançamento do Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 1857. Pois bem, este grande erudito, grande pesquisador, grande estudioso, que no bicentenário de nascimento de Allan Kardec, ocorrido no Congresso Espírita Mundial em França, já no apagar das luzes do dia 5 de outubro de 2004, através da mediunidade maravilhosa do querido José Raul Teixeira, o professor Silvio Canuto Abreu, se fez presente, trazendo uma mensagem importantíssima para todos os Espíritos do mundo ali reunidos e todos os outros que iriam tomar conhecimento da missiva de mais alto depois. Então, trago aqui, para apreciação de vocês, essa mensagem, encerrando no apagar das luzes do Congresso Espírita Mundial, em homenagem ao bicentenário de Allan Kardec. Allan Kardec, abre aspas, Allan Kardec. Esse nome é um marco de um tempo novo. É uma legenda de luz e de força moral que edifica um tempo especial da regeneração humana. E que, ao longo de mais de seis décadas, esteve no mundo das formas para materializar os ensinamentos do mundo etéreo, junto às almas terrenas. Alma de Skol. Sem embargo, Allan Kardec veio ao planeta para representar, no campo físico, a equipe luminosa do Espírito de Verdade, que jorrava claridades sobre o orbe, sobre a ação venturosa do Cristo Excelso. Nesse tempo em que o Espiritismo está no mundo como esplendente sol, diluindo os miasmas da longa noite moral humana, ainda que pouco a pouco são incontáveis aqueles que vêm recebendo sustento para viver com entusiasmo, a motivação para prosseguir nas árduas lutas, sem pensar em fugir dos procênios dificultosos dessas graves experiências das sociedades terrenas. Quantos se arredaram das ideias suicidas pelo entendimento de que ninguém morre essencialmente? Quantos desistiram do abortamento por terem admitido o assente que tal coisa representa contra as divinas leis de Deus? Quantos se decidiram por manter iluminada por Jesus a estrutura do lar, ao verificarem sua importância para o progresso familiar? Quantos se dedicaram a estudar as leis da vida e a estudar-se, anelando o entendimento e a melhoria de si mesmo? Quantos abriram mão dos preconceitos de raça, de cor da epiderme, de gênero, de cultura e tantos outros, libertando-se dessa forma da ignorância que se demora no seio das sociedades? Quantos se esforçaram por servir, por amar, desejosos de se tornarem cada vez mais úteis no campo da existência? Quantos hão renunciado às pressões do homem velho na corajosa busca dos valores do homem novo, conforme as considerações do apóstolo Paulo? Quantos sofrem e choram seus tormentos de agora, conscientes quanto às razões desses complexos dramas, sem se permitir murchar pelo desânimo ante a visão lúcida que o Espiritismo enseja? Hoje, quando reconhecemos na pátria espiritual os inúmeros equívocos que costumamos cometer, quando caminhantes da vilegiatura corporal, vale considerar a importância de fazer com que a gloriosa informação da codificação penetre em nossa intimidade, a fim de que respiremos esse portentoso pensamento espírita, convertendo-o em nossa real filosofia de vida, o que nos capacitará para a conquista da felicidade. Quantos que ainda supõem que é possível ser espírita sem ajustar a própria existência aos preceitos da codificação, e que se enganam com essa suposição. Quantos que ainda creem na aventura pós-mortem, longe dos esforços para a superação de limitações e obstáculos encontrados nas vias mundanas, e que se frustram no além? Acham-me sob intensa emoção. Lutamos, durante um tempo longo, junto aos valorosos benfeitores do nosso movimento espírita internacional, para que esse momento fosse corporificado aqui, nos campos fluídicos da alma francesa. E o senhor da vida, nulo consentiu, mais do que isso, destacou eminentes numes de vários países para formar a coordenação desse evento, a efeméride do Congresso Espírita Mundial sobre a inspiração do próprio codificador. Cabe nos vibrar, então, ao se fecharem as cortinas desse congresso, em homenagem ao bicentenário de Allan Kardec, certo? De que suas luzes não se apagarão jamais. Os elementos energéticos que absorvemos aqui, resguardados por luminosos prepostos de Jesus, acompanhar-nosão, como inspiração para os trabalhos futuros, e como medicação valiosa, para que, daqui para frente, logremos o fortalecimento da alma para estudar, para amar e servir, mais conscientes dos nossos deveres para conosco, para com Jesus e para com a vida. Agora, aclarada em seus fundamentos, pelos ensinamentos do Espiritismo, vitorioso no mundo, impulsiona-nos a ter maior clareza e penetração da razão, ao mesmo tempo que, dedicada ao bem, possamos ser felizes. Deixe o meu abraço emocionado a todos, quanto vibraram, vibram e vibrarão, com essa realização bendita no solo francês. E a todos desejo paz e muita luz junto à seara do Espiritismo. Servidor de todos, agradecido e vibrante, Silvino Canuto Abreu. Fecha aspas. Mensagem psicografada pelo médium Raul Teixeira, por ocasião da sessão de encerramento do Congresso Espírita Mundial, em 5 de outubro de 2004, em Paris, França, em homenagem ao bicentenário de Allan Kardec. Então, meus irmãos, eis aí que figura maravilhosa. Então, doutor Silvino Canuto Abreu, te saudamos nós, os que somos de Kardec também, e os que somos de Jesus. Então, meus queridos amigos e irmãos, desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio o meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.